Olá meus amores tudo tranquilo aqui é a Kátia e hoje eu venho com mais um vídeo de ETS2 estou no mapa Eldorado Pro levando álcool de Arasatuba até Brauna estou dirigindo uma Scania 111S do Romário Cardoso e esse reboque é o tanque de inox aço inox do Tonho Nunes espero que vocês gostem curtam o vídeo se inscrevam no canal ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives beijos vem comigo E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.